Ônibus de cantor sertanejo e banda de arrocha são incendiados Meu Deus do céu Câmeras de segurança acabaram gravando a ação dos vândalos aí Eu vou mostrar tudo pra vocês, roda a vinheta A outra é bonita, bom, eu sou o melhor do bem com vocês aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixar dentro do like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo O like é muito importante pra outras pessoas que não conhecem o nosso canal Acabar o YouTube, já que o YouTube é uma plataforma que você tem que pagar pra divulgar Graças a Deus a gente nunca pagou Mas o like ajuda muito, então deixa o like aí, não custa nada E comenta aí o que você achou sobre este vídeo Só pagando que o vídeo vai pra frente Mas enfim, a gente vai contra o sistema Bom, turma, tô dando risada aqui, mas é um assunto muito sério Porque a banda Os Clones e o cantor Zezé Júnior Eles acordaram aí nesta quinta-feira com os seus ônibus incendiados É uma loucura, os cantores já não podem fazer show Beleza, por conta da pandemia, né? Da aglomeração e tudo mais E ainda os caras tomam prejuízo de 300 mil reais? É sacanagem, 300 mil reais, turma Não é só os ônibus Tem gente que vai falar, nossa, ônibus 300 mil reais? Não! Dentro dos ônibus tinha os instrumentos da banda de Arrocha e do cantor sertanejo Que é o Zezé Júnior Eu vou ler a matéria aqui pra vocês, turma Dois ônibus das bandas de Arrocha, os clones do Brasil e do cantor Zezé Júnior Foram incendiados na madrugada dessa quinta-feira No conjunto ACM em Feira de Santana Cidade a cerca de 100km de Salvador Ninguém ficou ferido Integrantes do grupo estimulam o prejuízo em torno de 300 mil reais Já que, além dos ônibus, instrumentos e equipamentos foram destruídos pelas chamas Apesar dos trabalhos distintos, as bandas pertencem à mesma produtora E é essa empresa a dona dos ônibus que foram incendiados Segundo o cantor Zezé Júnior, os veículos foram quitados após 6 anos de trabalho E cerca de 40 pessoas integram as equipes das suas bandas Então 40 famílias vão ficar aí, num momento, sem poder trabalhar Porque como que eles vão comprar um violão, um sanfona? Tomara que apareça um cantor sertanejo grande aí Algum de arrocha, algum de... enfim Que ajude esse grupo e esse cantor aí que eles estão desesperados Ele já não tem show pra fazer, ainda destrói o que eles têm, né? Que demoraram 6 anos pra apagar o ônibus Meu Deus do céu O Zezé Júnior acabou falando, né? Era o nosso sonho, o nosso ganha-pão Alugar o ônibus é muito caro e precisávamos de um ônibus próprio Ainda estou em pânico e não consegui nem chorar Estou angustiado, lamentou o Zezé Os veículos estavam estacionados em uma rua próxima à residência dos músicos Quando o homem encapuzado entrou em um dos ônibus Em seguida as chamas se iniciam Câmeras de segurança em um imóvel próximo mostram a ação Ainda não há detalhes sobre a identidade do suspeito A empresa registrou a situação na polícia civil que investigará o caso Mas como que você vai pegar a pessoa lá que incendiou? Se pegar a pessoa, a pessoa não vai pagar esses 300 mil reais O que pode acontecer é que a pessoa ser presa, né? Tem que ser, tem que investigar O que já era, né? Infelizmente, eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês conferirem Eita os bichinhos, tudo doido pra viajar O Zezé Júnior e os clones Bom dia, galera Estou aqui, galera, só saber o que falar, só saber o que fazer Depois de tantos anos trabalhando Tentando conquistar as coisas E nessa madrugada Um incêndio criminoso E a gente está com as câmeras aqui A gente pegou uma das câmeras aqui A gente já pegou Tem um rapaz que entra no nosso ônibus Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui O ônibus dos clones O ônibus que eu ia começar a trabalhar agora E eu não sei mais o que fazer Sinceramente, porque Eu já tinha quase um ano parado É a única coisa que eu tinha conseguido comprar Acabaram de queimar Queimar o sonho Queimar Minha vida esperando E tudo Depois de tantos anos Tantos anos Tantos anos Pra gente conseguir alguma coisa Vem uma pessoa do móvel faz isso aqui Toca fogo nos dois ônibus da gente do trabalho Dois ônibus da banda No meio da rua Não sei nem o que fazer mais Não sei nem o que fazer mais Não sei nem o que fazer mais O Zezé diz que foi informado do incêndio Por volta das 5 horas Nesta quinta-feira Quando foi avisado Da situação pelo pai Quando ele chegou ao local Se deparou com os ônibus Já destruídos pelas chamas Segundo o cantor Os veículos sempre ficavam estacionados No mesmo local E nunca houve reclamação de vizinhos O músico também destacou Que nem ele Nem os integrantes da banda Possuem desavenças com alguém Que pudesse motivar a ação Os ônibus sempre ficaram no mesmo lugar E nunca aconteceu nada Estávamos parados há 10 meses Desde o início da pandemia E não fazemos ideia De quem pode ter causado isso Porque não temos problema pessoal Nem trabalhista com Ninguém afirmou o músico Você viu aí como ficou o ônibus Tomara que apareça algum cantor Algum empresário Alguma marca Que possa ajudar esse grupo Entre milhões de músicos Que estão desempregados Por conta da pandemia Que não conseguem fazer shows Engraçado né A mídia suja Divulgou tanto Que a Ford Parou de produzir carros Que acho que é 2 mil Ou 4 mil Nem que for 8 mil funcionários embora Já a classe musical Que tem mais de milhões de pessoas Que trabalham Que depende da música Não só o cantor Não só o sanfoneiro Não só o violonista E sim o cara Que vende pipoca na rua Na frente do show O segurança O cara que gera energia Pro rodeio Enfim É uma cadeia gigantesca né Está abandonada aí Pelos prefeitos Pelo governo Por todo mundo Mas infelizmente Infelizmente não tem o que fazer né Tem que esperar a vacina A pandemia E aí turma O que vocês acharam Sobre este vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau obrigado Compartando o botãozinho Fala Fala Tchau 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 Tchau